Olha só, vocês sabem que eu sou um idiota, tá? Vocês sabem que eu sou um idiota, por vários motivos diferentes, né? Um deles é o Uno, um deles se chama Uno. Vocês já me viram jogando o Uno, vocês sabem muito bem do que eu tô falando aqui, né? Pois bem, o segundo motivo é que eu tenho uma cacetada de gameplays de Uno aqui com os guris que eu nunca postei. Sim, gameplays com Sozones, gameplays com Guinness, gameplays com Core, gameplays com Spock, gameplays com a mãe do Joana, tá ligado? Eu nunca postei isso aqui, então eu estou prestes a começar a postar essas gameplays de jogatinas mais antigas pra vocês. Pra vocês terem uma noção, eu tenho uma gameplay aqui que eu ainda vou postar pra vocês, que eu vou soltar, que no caso é uma gameplay de FNAF 4 Doom. Caso vocês não saibam, eu joguei isso quando ainda tava morando na minha mãe, há mais de um ano atrás. Pois é, o tempo voou, não é mesmo? Mas enfim, galera, neste fatídico dia nós jogamos aqui o Uno Chaos, que no caso é a versão do Uno do Roblox, né? Só que desta vez jogamos a partida Idiotic Investment, que basicamente é um investimento idiota. Como funciona nesse modo? Pois bem, vocês estão prestes a descobrir neste exato momento. Me explica as regras desta bosta aqui agora, vamos lá. Nem eu sei. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, vai. Bora, taca as cartas na mesa, vai seus otários. Hoje quem vai comprar 149 cartas é você, seus corpos. Tá, deixa eu ligar aqui pra gravar, pera aí. Baur, 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 baur. Baur, 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 baur. Foi, 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 foi. Ok. Let's gooo. Que isso, vei? Eu tô jogando numa mesa. Deus do céu. Que porra é essa, velho? Não sei, tá aí, vai que vai. Você fez esse Uno na mão, Guinas? Sim. Taro carta, vou falar. Que isso? Força você... Mano, você se meteu, você nem sabe o que essa carta faz, boy. Não sei também. Só que fui. Ok, vai tomar no cu. Começou já. Preço do outro, friend. Eu não entendi nada, velho. Não tô entendendo nem o sentido disso. Mano, mano. Tá, eu vou jogar aqui, ó. Ações, lucros. Ações. Ah, tá. Tá, beleza. Isso aí é uma carta normal. Joguei Harry Stickman ali, ó. E eu vou jogar outro. Eu joguei outro Harry Stickman. E eu vou jogar outro aí. Não vai jogar nada, não. Eu vou sim. Toma. Vai não. Vai jogar espadinha. Eu joguei um projetor aqui. Eu vou jogar também um projetor aqui. Pô, eu quero dinheiros, meu. Agora a carta gostaria de oferecer. Ah, toma então. Ok. Empate. Ah, o quê? Ah? Confuso estou. What? Confuso estou. Eu não sabia que eu tava treinando pra trabalhar no Itaú, não, velho. Alguém jogou um dinheiro ali e tá comprando tudo. Foi o Guinness. Vai lá, boa, Gabi. É o barato, Gabi. Vai tomar no seu cu. Quanto mais, melhor. Isso aí. Isso aí, vai. Vai tomar no seu cu. Eu ganhei um emblema. Cumpra azarada. Vou mostrar. Ah, beleza. Ok, vai tomar no seu cu. Mano, que merda. Eu não sei, velho. Puta, eu ofereço isso aqui. Eu oferecei isso aqui. Sei lá. Pô, vai se fuder, meu irmão. Por que que você errei pouco? Qual que é o lance? Eu não entendi muito bem como funciona. É leilão? Não, foi de leilão, sei lá. Eita. Então, é... Será que quer dizer que aquele verde tava embaixo? É, claro, eu vou deixar o que tiver. Por isso, eu tinha que escolher o outro. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo também. Me dá essa mão aqui, foda-se. Eu vou ver. Beleza. Você sabe que eu vou pegar de volta, né? Nossa, a música parece do Friday Night Funk, mano. Vai tomar no seu rabo, velho. Ó. Friday Night Funk. Cara, o Guinness não faz nada de bom nunca. Vai, caralho. Joga. Peraí, peraí. Deixa eu pensar. Vai se fuder, Guinness. Parabéns. Eu nego sua jogada. Ah, coé, mano. Compre aí, velho. É, eu vou ter que comprar mesmo. Cara, o Guinness só... O Corr, sua cabeça tá muito quadrada, velho. Mano, tu me seguiu de me acha, velho. O que você rodou? Mas é um... Largo aí? Ah, então tá bom. Carrega, espéio. É aqui, acabou. Como é que é? O que você falou, Renan? Repete. Sabe o que eu vou fazer agora? Comprar. Eu vou comprar mais quatro. Uhul. Otário. Então, na verdade, cara, o Corr vai comprar mais seis. Cara, eu vou dar um peixe pro Guinness aqui, velho. Esse é o único caos, mano. É, mano. Vamos de novo? Eu gostei disso aqui. Vamos de novo, vai. Vamos, bora, bora. E a gente vê quem vai comprar. Você. Vai se fuder, seu culeto. É, eu acho que eu tomo um também. É, eu acho que eu matou um também. Ah, Renan. Não é mais esse som de morte, né? Tiraram? Não é mais. Eu prometo que eu vou tentar me conter nos palavrões pro Corr não precisar censurar essas bocaria toda, tá bom? Eu prometo que eu caguei. É, olha os vídeos. Olha as views, né? Desfencando. Boa, Gabi. Você realmente se importa com a comunidade, boa. Eu me importo com a comunidade, com meus amigos aqui, velho. Aproveita e vai a comunidade e enfia ela no seu. Ah, tá. Ah, vamos ver o que vai acontecer com o Guayna. Ah, vamos ver o que vai acontecer com o Gabs. Vamos ver o que vai acontecer com você, na verdade. Eu disse com você, Gabs. Ok, ok. Com o Cori, pelo menos. Como assim, Cori? Ai, vai o Gabs. Não, vai o Gabs mesmo. Ô, 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 vocês são doentes, velho. Vai o Gabs. Não! Muito bom, cara. O pior, a gente vem conhecendo ele e eu acredito muito que foi sem querer, tá ligado? Vai o Gabs. Ah, toma no seu rabo, moleque. Não, não é pra fazer sua vida, não. Fica mandando pros outros. Mano, depois do que eu fiz, você quer o quê, velho? Dá, me dá uma carta. Ganhei uns shorts. Pô, esse 1 no capitalista tá como, velho? Tô entendendo nada. Tô ao reino aqui, ó. Toma esse aí que eu não sei o quê. Tomar no nariz de todo mundo. Vai, filho de Deus. Ações subiram. Tá, iniciou o leão rápido, deu uma... Não, mas o meu tá ao contrário. Tô tá... Ah, mano, eu mandei um 1 aqui e você se foda, vai. Não foda-se, vai só nem aí. Ah, vai isso aqui. Que bosta, hein. A gente tinha que empatar com ele. Tá, o que ele leva? Ué, todo mundo comprou uma igual. Ué? Não, igual não, eu comprei uma diferente. Eu não entendi ainda. É um leilão, aparece uma carta que faz um leilão. Tá, mas por que a sua vale 20 doll e a minha não? Aparece embaixo quanto cada carta vale. Ah, beleza. Não, mas eu não entendi o que você ganhou com isso, Quarim. Eu ganhei uma carta de cima. Eu ganhei uma carta mais 2. Ah, tá, tá. Ah, é verdade, a carta aparece embaixo da tela. Porque, por exemplo, você apareceu o mais 99, entendeu? Aí você tem que jogar uma carta pra comprar o mais 99, entendeu? Cara, isso faz... Ah, tá, entendi. Isso faz todo sentido, então por isso que eu pego a mão do Gabs, velho. Você vai tomando seu coima, né? Ó, ele tem um sete, mas um sete vermelho e uma outra coisa amarela, eu acho. Ah, então eu vou deixar o Sursa comprar um pouquinho. Ah, você mudeu, até. Umbrei! Ah, tá, você... Ah, tá, não, não, beleza. Pô, joga de novo, Guardas. Eu? Ah, eu vou jogar uma árvore somunosa isso aqui. Eu vou jogar. Não vai jogar, não. Fica de boa aí. Eu vou jogar um balde de água na cara do Gabs do seu cara. Cês têm que reverenciar o rei. Ah, é o rei? Também tem uma coroa aqui. Olha o rei. Vamos antes que alguém jogue essa merda. Eu vou jogar em cima da sua. Tá, vamos ver se eu aprendi. Cadê o preço das cartas? Ah, tá, tá. Coração das cartas. Coração das cartas. Talvez eu tenha feito uma jogada horrorosa. Ah, Guinness, você é muito agradável. Quem é que a gente empata? O que que acontece? Aí, sei lá, mano. Nenhum de nós dois ganha. Ganhei um mais 99, hein? Deixa eu ver se você ganhou, meu. Quando apareci lá, velho. Ele ganhou? Ele ganhou mais 99? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver melhor. Vê a 99. Ganhou, ganhou. Cê viu aí? Cê viu? Ganhou mesmo? Deixa eu ver. Dá uma olhada aí, ó. Ah, esse ganhou, ganhou. Caralho, achei que era mentira. Sim. Nossa, eu sou famoso. Graças a Deus. Ah, eu também sou para mim. Am famous. What the fuck? Vai lá, famoso. Compra mais cartas aí, ô, capitalista. Mestre do capitalismo do caralho. Mestre do capitalismo. Ai, eu joguei sem querer. Corey, que não sou o Gabs? Ah, o Gabs, né? Não, não joga em mim, não, pô. Tá, porque não vai... Desculpa. Ué? Eu tinha. Não, não tinha, não. Então, você tinha, eu não entendi. Ó, o Gabs, vingancinha é uma coisa muito infantil, sabia? Ô, Corey, você ou você, Corey? Ah, sua irmã. Tá. Beleza, foi uma coisa aí. Não vai jogar no cara que você não... Continue, continue, continue. Tô adorando. Ih, voltou? Continue. I want blue. Corey, Corey, você tem mais quatro? Não. Nossa, Gabs, você pode... Ah, bom. Yes! Não achei que o Gabs tinha entregado o jogo. Gab, você tem mais quatro? Não. Ah, vamos comprar, né? Tá, antes que alguém jogue algum otário. Ah, vai se fudendo. Pelo menos eu posso tirar uma carta de compra, né? Pode, tira mais uma, tira mais uma, tira mais uma, tira mais uma, tira mais outra, agora para. Não, eu tenho pra parar, Gabs. Oi, não me foda ainda, no final. Eu vou parar, eu vou parar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aí. Ah, velho, na moral, eu não estou afim. Talvez eu me arrependa disso que eu fiz. Ok, não me arrependi nenhum pouco. Não tem preço maior do que 20, mano? É muito estranho isso. É isso aí. Toma essa aqui, então, Gabs. Ih, rapaz. Quem vai comprar o mais quatro? Vai lá, Gabs. Isso, nice. Empatem por mim. Obrigado, meus lindos. Então vamos ver quem vai comprar o quê agora. Ah, mano. Vamos ser capitalistas agora nessa... Quem vai comprar o peixe? Eu quero que você... Mas o comunismo é muito melhor, a professora falou. Porque eu ganhei essa, que eu estou ligado. Como é que funciona? Aí você ganha a carta. Ah, eu troco a carta. Ah, então tem preço maior do que 20 dólares. Troca por quê? Trocou pelo quê? Por que carta? Pela carta em cima, mané. Troca para verde, troca para verde, troca para verde. Não faz sentido isso, entendeu? Claro que faz, cara. Obrigado por trocar para verde. Você falou para eu tocar na verde? Desculpa, eu não ouvi. É. Caramba. Eu sou estrategista, velho. Confia. É, o cara é maravilhoso. Tenta agora. Vai, Gabs. Não, não precisa. Já joguei minha outra carta. Obrigado. Tô igualado. Tranquilo. Tô agradecendo o save, cara. Foda-se. Foda-se. Na moral, vai tomar no cu, hein. Eita. Aí, mamei. Ah, caralho. E aí, quem vai tacar o próximo? Oi, voltei. Eu, 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 se tiver justiça sou eu. Porque timing azarado, mané. É quando o cara lança. Ah, no cu, velho. Pronto, vamos deixar mais bonito aqui. Coeeeg. Você deixou suas calças aqui, velho. É mesmo? Veste para mim. Fica aí de volta com a sua mão aí. É que é no cu. Desculpa. O cara não consegue segurar. Não consigo, velho. Não consegue, né, Boizense? Cara, todo mundo tem essa carta, sério? Ok, ele tem mais dois verdes, né, Renan? Tá, ó, ó. Você confia que ele... Você confia que ele não tem o amarelo? Ah, confio. Então, Corey, vê o que ele tem aí. Tá bom. Vai se foder, pô. Aliás, deixa eu ver o que tem aí. Beleza. Vamos dar essa cor aí, né, rapaziada? Vamos. Vamos dar essa cor aí, Gabs. Não, vou fazer isso aqui que é melhor. Seu... Ah! Nossa, eu não boto uma... Ah! Salve! 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 Eu achei que as regras ele cumprão todas minhas! Eu vou passando lá! Aí é foda, cara! Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Sou os ônibus da quase top server, ó lá! Vai mais uma. Eu sou penta! Campeão, porra! Invicto! Vai mais uma, só mais uma, por favor, vai. Bota pra lá, velho. Tá, vamo... Vai jogar de novo investinho ou vamo outro? Bora, bora investe, bora investe, bora investe. Hoje é esse temático, temático investe. Vai se foder, hein, Renan, vai se foder. Gabi, eu adoro você, velho. Eu odeio você com todas as minhas coisas da vida. Eu odeio você com todas as minhas coisas da vida. Esses caras... Eu odeio você com todas as minhas coisas da vida. É pra joinar ou você vai começar de aderir? Entra, entra! Joina, 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 joina! Não sabia que era pra você entrar. Joina, 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 vai, 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 joinha. Fora, fora, fora! Foda, fora, fora! Estou doente. Pronto, 15 cartas pra cada um aí, vai Opa Ah, já começou com essa desgraça, velho Bom, vamos começar então, né? Três Nossa, agora é todas as regras juntas? É isso mesmo? É Meu Deus do céu Ô, Gabs Você já jogou Você já jogou Monopoly, Gabs? Já Então, não tem nada a ver Porra, aí sim Não quero essa carta não, eu tô de boa Também tô de boa Ok Ah, eu entendi a carta que tá ali em cima É, a carta que tá mostrando ali Make sense, make sense Aí você escolhe se você quer investir ou não, entendeu? É investimento de risco Não, entendi, entendi Claro, e você aceita investir? Pode mandar aí, então, no tesouro direto É melhor você não investir, cara Não, mas é o Guinness Eu aceito o PC Obrigado, viu? Obrigado, viu? Então, você pode aí, Tronj Tem binomo, tem Blaze Tem o que você quiser É a Blaze Pronto, eu ajudei, Cory, toma Ai, ai, ajudou sim Você ajudou o Cory, como? Não, eu dei as cartas dele, joguei um set dele e peguei minha mão de volta Entendi, faz muito sentido É... Meu Deus Não sei quanta carta, mas vamos ver Ué, Guinness Morreu? Guinness mamou Ele não participou Mamado Batista Ah, eu recebo muito jeito? Tá, entendi Eu achei que eu não ia receber bem, entendeu? É tipo no YouTube, a gente não recebe Cara, eu amei a música desse jogo aqui Magnus Opa O Gabs, olha o que não acontece no seu canal aqui, ó Eu não gostei muito da piada também Eu não gostei muito da piada também Eu detestei, meu Logo dia A galera não gostou da piada Nossa, eu gastei um abacate pra ganhar um igual Um trezinho de cria Vamos jogar igual os crias Os rapazes Ah, eu vou jogar o jogo Te odeio muito Ah, não, eu não quero saber Vai, peraí O quê? Ah, quem vai comprar aqui, então Vai ser o Gabs Chupa, Gabs, otário Senta Bora, Gabs Mamou, mamou Eu ouvi ele levantando a cadeira Não, eu tô aqui, eu tô aqui Nossa Acordas Acordas, né? É, volta Foda-se os seus olhos Foda-se os seus olhos Isso Com o continuo Ó, pode deixar no verde Deixa no verde Deixa no verde Tá bom Ah, qual é, mano? Nossa, a gente vai comprar mais Vai comprar mais Qual é do céu? Opa Beleza Nossa, papai não é essa mão aí, viu? Viu os seus olhos Me devolve, por favor, essa bosta Não, joga não, joga não Deixa o Gabs mesmo Nossa, eu gostaria muito de jogar, pra ser sincero Ó, é, mano Nem eu vi a carta que eu joguei, velho Cara, eu gostaria muito de não receber essa carta, então eu vou tocar um 1 aqui de cria logo Eu gostaria muito de não receber O Guinness espertinho Não, não, não Eu gosto dessa carta Sai Ninguém vai ser isso dela, não Ah, tá Ó, Guinness Tem mais 4, Guinness? Tem mais 4? Claro Tem mais 2, mais 4, qualquer coisa? Claro Não interessa, eu não vou jogar Vou sim Quem não vai é o Gabs Qual é, seu otalho? Se liga, menor Tá amarelado, velho Ah, vamo lá, vai Não, meu! O Gabs não vai jogar, eu disse Vamo lá Porra, eu não gosto dessa carta, velho Tá, fazer o seguinte 19 não é 20 Antes eu com essa carta que você Sabia, sabia que ele ia jogar isso, sabia Por isso que eu joguei uma fraca Você sabia que eu ia jogar isso? Você sabia a carta que eu tinha? Era isso que você tá falando? Você tocou a minha mão? Ah, é verdade Essa mão era do Gabs? É, era A mão premiada aí de Deus Você não é digno de uma mão dessa, viu? Ah, vai se for Ah, mano Ah, eu tava clicando Ah, foda-se Não queria essa carta, velho Ah, cara Eu quero, eu quero Eu, 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 eu Tive uma Tive um javan na hora ali Eu quero muito a mão do Renan de novo E vocês vão entender o porquê depois Mano, me pede logo em casamento então, cara Tá esperando o que? Me paga no jantar Você pede em casamento então, ó Quer casar comigo? Foda-se Não Não Obrigado Não foi foda Essa musiquinha tá muito boa, cara Ô, Cor, você tem mais dois? Tenho Eu senti uma leve vingancinha Sentiu o cara ali dando uma porrada Pra mim, pra mim Pra você Pra você, sério mesmo? Pra mim, sim Dale Caralho, um peixe, mano Eita porra, meu Eita porra, meu Deus do céu Porque eu não fiz nada pra você Tá, ô, 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 eu, eu podia ter te mandado Que isso? Eu consegui levar um monte de coisa ali Toma isso aqui então Eu sou famoso, seu otário Caralho, eu vi a carta Eu sou famoso Caralho, eu vi a carta Eu sou famoso, acabou, é o argumento dele Ganhou a discussão Toma Toma Uh Você estava coçando, mané Vamos É, continua assim Continua assim, genعة Caralho, eu buguei muita carta ali no meio É isso Pode ir Obrigado Ah, foi só pra rir Tá Eu não consigo jogar Aí Ah, qual é, mano Vai se lascar Coroso Otário Ah, agora foi ruim Ai, não Ai, não Medo paira no meu coração Ah, ô Gabis, você é um covarde, cara Sério, você é muito covarde, velho Mano, eu tô impressionado com a sua covardia Eu tô elaborando uma estratégia, né, confio Gabis, você é... Não, sério, se o Coelho ganhar esse jogo Perdendo essas 5 cartas aí, velho Você é, literalmente, a pessoa mais burra Que jogou o Uno, sério É sério Olha, eu tive que fazer a boa bagunizada aí Confia, tá com o cifrão, tá com o cifrão, tá com o cifrão aí Meu Deus, Gabis Eu não tenho, vou fazer o quê? Tá no outro sentido, ô burro? Agora vai voltar Ah, beleza, agora dá pra fazer coisa boa Eu não vou fazer isso aqui O cara tá com o bagulho na mão ali, Guinness Tô com a... Você percebeu, Gabis, que eles não querem deixar você jogar? É, eu tô percebendo Eu vou forçar a sua jogada, vai, Gabis Não vai não, joga com a areia Eu mudo o que eu falei Ele pode jogar, mas é... Não, na verdade vai jogar nós aqui de novo É, véi Eu vou matar Jogador aleatório, quer ver? Tá ficando perigoso Não, 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 negativo, Quarry Tchau Ah, mano, eu não quero Então, tchau, Guinness Não, rei, por favor, não Por favor, não Eu não quero, não Gabis, meu Deus do céu, cara Agora ele vai ter que se ferrar, mano Vai ter que pegar alguma mão, véi Sim Não, não é possível que você fez isso Não, Gabis Ah, ele vai comprar, ele vai comprar Gasta esse mais quatro, pelo amor de Deus, Gabis Eu não aguento mais, Gabis Você é muito ruim, cara Pelo amor de satanás, cara E ele vai gastar ali no leilão, quer ver? Aposto que eu cheguei Ai, mano, não é possível, cara Eu dou um risones e um guaraná com rolha Você acha que eu sou burro? Calma, tem uma estratégia na mão Isso... Ai, ai Isso é p*** Só vou falar que tem mais dois azuis, tá? Não tô entendendo nada Obrigado, brinca... Obrigado! Enfia as estratégias no cu! Estratégia, velho Na moral, que lixo, ser humano Estratégia Meu Deus! Ah, é claro que não é que veio Ah, é claro que veio Meu Deus, até chegou um negócio aqui Ai, peraí, ai Eu nem cheiro, por graça Por cheiro, velho Lago aí, men Não, 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 peraí, peraí Tudo ótimo, é tranquilo Eita, porra, meu É que eu tinha nem como me defender Não, não faz... Caralho, Gabi Eu tô tentando, velho Faz, pega as cartas dele aí, burro Tô tentando, caralho Tô tentando, caralho Você me derrubbeu aqui Eu ia devolver pro Sozono Se você não se fuder, cara Não, ele tem carta lá Ai, meu Deus do céu O cara tá papai noel do mal, velho Mano, não fui eu Agora é Guinness Revenge, mano Ai, velho Ai, tá bom Ai, Jesus amado, velho Ah, qual é? Vai ser fudendo Que isso, cara Caralho, sério Que eu não tenho um oito Na verde É gato, você já sabe, né? Ah, que isso, man Otário Oh não, comprei duas, man Cara, eu tenho uma carta aqui que pode salvar o Guinness Guinness, eu posso salvar você agora Foda-se Tá bom então Vai ficar com suas cartas mesmo aí, truxo Vamos ver o que vai dar bom Perdeu uma carta Ah, que legal Perdi a melhor carta Top bio Ah, eu não vou nem participar disso aqui Eu nem eu também O cara tem tudo, mano. Sério que eu ganhei com isso? Ah, vai escatar. Vocês são muito cagão, velho. Vocês são muito cagão, velho. Eu vou zerar esse baralho inteiro na cara de alguém, velho. Deixa assim, deixa assim. Caraca, gente. Faz a boa, mano. Aí, ele não tem azul. Será que ele tem amarelo? É, ele tem amarelo. Deixa assim, deixa assim que eu faço ele comprar. Deixa assim que eu faço ele comprar. Você tem certeza absoluta disso. Vai, faz comba. Se tiver comba, vai. Eu tenho a mão de Deus aqui. Eu tenho 30 cartas do Kaiba aqui. Você tem pra comba aí, ô, Corim? Não, não. Ah, tenho, 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 tenho. Tem? Eu já sabia que ia tomar uma ruim. É só pra acabar isso. Meu Deus! É sério, Gabis. É sério. É sério mesmo. 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 Mesmo assim. Você tinha... Você tinha aceito... Você tinha aceito... 18 mil cartas, Gabis! Eu juro... Eu juro que eu apertei na carta e foi a carta errada. Eu... Guinness, eu juro por Deus, cara. Eu juro que eu apertei no mais dois e a carta foi aquela bosta. Eu juro, cara. Porque eu mais dois e do que a mais quatro... Que acabou. Que acabou. Que acabou. Eu tô impressionado. Eu tô incrédulo. Olha, você merece. Você merece um troféu. Você merece um troféu, velho. Sério. Eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo. É assim... É um festival de entregar a paçoca pro Sozones que eu nunca me engano. Toda pedida! O Gabi está entregando pro Sozones! Caramba! Abaixa as calças dele logo em mama, velho! Pelo amor de Deus, cara! É toda pedida! Pelo amor de Deus, cara! Toda hora só tá no Glove Glove, cara! Pelo amor de Deus, velho! Eu shippo. Caraca, brother! Hoje é a sexta pedida, cara! Mano. Caramba, brother! Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Só o V! Só o V! Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi, então, o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero profundamente que vocês tenham curtido esse conteúdo aí que acabou ficando perdido pelo tempo, porém que eu decidi reviver aí para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido bastante e, obviamente, que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento, gente. De coração, muito obrigado pra todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal e, com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis. Um beijo e... Tchau!